Eu acho que eu pegar os passageiros lá do outro ponto não foi uma boa ideia não, hein? Que vai encher bastante aqui o ônibus, mano. Olha aqui. É um ponto atrás do outro. Salve, rapaziada. Beleza? Quem falou, Matos? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aí com mais vídeos. Dessa vez estou aqui no Proton Bull Simulator. E hoje a pedida aí do Albert Carvalho. Estamos aqui com esse Caio Apache VIP 2 com a pintura aí da EMTU Metropolitano. Tranquilo? A gente vai estar fazendo entre aço por uma linha aqui do mapa Rio Grande. Tranquilo? Eu falo entre aço porque aqui no mapa ele não tem uma rota certa de linha, né? Tem vários pontos escalados pela cidade, espalhados pela cidade. E a gente vai fazendo a rota que vier na mente aí. Beleza? Então é isso. O ônibus é o DS-166. Tranquilo? A gente está aqui no terminal. A gente já fez uma viagem vindo para cá. Vou estar deixando o card aparecendo aí em cima. Quem quiser ver. Tranquilo? Está aqui também, ó. Rápido Luxo Campinas. Que é a empresa, né? Da pintura do ônibus. Tranquilo? Vou ver no estado de São Paulo. A bola está entrando no ônibus aqui. O ônibus é um modelo nativo. Então vocês já conhecem a maioria. Mas eu vou estar mostrando aqui para quem ainda não conhece. Está aqui a parte de trás. Ele tem elevador ali na porta do meio. Acento preferencial. Aqueles bancos bem... Um pouco antigo, né? Vamos dizer assim. Está aqui a porta com o elevador. Deixa eu fechar lá atrás. E ele não tem cobrador. É só pelo bilhete mesmo. Tranquilo? Então bora ali para o nosso lugar. Para a gente estar iniciando a nossa linha. Está embarcando ali nossos primeiros passageiros. E a gente ir sentindo o bairro ali. Beleza? Simbora. Está embarcando os primeiros passageiros aqui. E vamos embora. Essa não, cara. A galera já vai embarcando aí. Então quem puder está fortalecendo aí com o like. Desde já eu agradeço. O like ajuda demais na divulgação do vídeo. E do canal. Beleza? Quem é novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Vídeo novo toda segunda, quarta, sexta e sábado. Sempre às 5 horas da tarde. Vamos pegar aqui esse passageiro ali do outro lado também. Estão solitários aqui. Sem ônibus para embarcar eles. Então vamos dar um apoio a eles aqui. Bora, rapaziada. Como está? Tudo bem. Dar um apoio aqui para vocês. Aproveitar o embarque dos passageiros aí. Está mandando um salve aí para o Henrique Sampaio, o PH Kids, o Wagner Santos, o Linha de São Paulo e o Gus Lima. Esses são alguns dos nossos membros aqui do canal. Muito obrigado por estar apoiando aí. Tamo junto. Quem quiser estar se tornando membro. botão azul embaixo do vídeo ou pelo link da descrição. Bora, gente? Vamos ficar fazendo isso aí na porta do ônibus? Aí, eu deixo o ônibus para morrer. É uma bagunça. Só bagunça. E aí? E aí? Bora. Me arrependi de ter parado aqui para ajudar vocês, hein? Agora sim. Bora dar início aqui a nossa viagem. Tendo um rolê aqui na rodoviária, né? Porque é só a gente que trabalha aqui na cidade. Não, mentira. Tem bastante ônibus rodando aí na cidade. Mas aqui no terminal, no momento, é só nós. É isso. Como eu falei, o ônibus é nativo. A skin, vou estar deixando o link dela aí na descrição. Beleza? E o mod de mapa também vou estar deixando o link aí na descrição para quem quiser estar baixando. Tem bastante movimento aqui na cidade, mano. Bem devagar, por sinal. Ih, rapaz. Mandando a menos de 20 km por hora. Aí sim. Só o que eu falei. Primeiro vídeo que eu trouxe nesse mapa, porque a galera me perguntou o que são esses blocos rosa, né? Eu acredito que sejam alguns objetos sem textura. Eu acredito que sejam. Quem souber o certo, o que é, pode estar deixando aí nos comentários. Tem algumas plantas ali que ficam sem textura. Alguma coisa do tipo. Bora. Desce aqui no ponto da frente, cara. Eu esqueci de abrir a porta. Foi mal aí, meu jovem. Beleza, cara. Desceram lá atrás, eu acho. Desceram lá atrás, eu acho. Eu acho que eu pegar os passageiros lá do outro ponto não foi uma boa ideia, não, hein? Que vai encher bastante aqui o ônibus, mano. Olha aqui. É um ponto atrás do outro. Todos têm uma quantidade boa de passageiros. Rapaziada. Apressando o cara ali. Agora a gente vai no bairro lá na frente. Ô, moça, eu não passei de 60 quilômetros, moça. Você tá achando que eu tô indo rápido, moça. Pelo amor de Deus. Pensei que na placa do carro ali tava escrito Everson Zóio, velho. Do nada, mano. Tô gravando esse vídeo de madrugada que deve ser o efeito do sono, cara. Eu li a Verson Zóio, né, que é a placa ali, mano. Que que é isso, velho. Beleza. Aqui até que dá pra dar uma extrapassagem, né? Não tá vendo o veículo do outro lado. Já vamos entrar aqui já. Valeu, piloto. Valeu. Piloto não, motorista. Bastante passageiro que tem nos pontos. Vamos aproveitar aqui com a câmera do lado de fora, né? Ai, tá quase. Quase que eu não consigo voltar o volante, velho. Você tá doido. Fala aí, show. Tranquilo? Tranquilo, show. Engarrou todo mundo na porta. Rápido, Campinas. Rápido, luxo, Campinas. A gente tá lotando, hein? Bora. Pera aí, a moça tá na porta ali ainda. Essa rua aqui, pai, olhando assim, parece que ela não... É um limbo, né? Mas a gente chega aqui e tem uma estradinha aqui, bem na ponta, ó. Tem que ter que tomar cuidado. Pra não realmente cair no limbo, né? Deve dar pra mim ir. Valeu, cara. Ajudou muito. Eita! Os pontos aqui são super próximos um do outro. Esperar mais um embarque. Bora. Eita! Tá poluindo um pouco isso aqui, hein? Cê tá. Deu deus, falta uma fumaça preta, mano. Faltando revisão na empresa, hein? Bora voltar aqui com a câmera de dentro. Ativar a câmera do volante. Agora eu tô acelerando mesmo. Antes eu não tava, não. Nossa, tem um carro aqui, velho. Juro que eu não vi esse carro. O carro é quase da cor do asfalto. Deixa eu ver onde que eu viro aqui. Não, é aqui. Por aí é grande. Aqui, ó. Deixa eu ver. É aqui mesmo. E aqui já é o nosso ponto final. Beleza. Chegamos aqui no nosso ponto final. Tudo bom. A galera vai embarcando aí pra gente fazer a volta. Aí a gente tem que voltar de ré aqui, ó. Na verdade, não, né? Tem que manobrar o ônibus aqui. Então é isso, rapaziada. Esse daqui vai ser o nosso ponto final. Espero que vocês tenham curtido o aviar. Vocês tenham curtido o vídeo, beleza? Quem quiser tá baixando o mod do mapa e a skin, vai ter na descrição. Tranquilo? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu, falou é nóis. Fui.